Poxa, a menina elevou imenso este ano. Acha que ela achar? Só não acha, e a hipatia de perdiz é valor ao vando de lagosta. A sopa dos pobres é um mês de pelota. Mas qual é a sopa dos pobres? Eu sei lá. A menina já esqueceu o que aconteceu ano passado. Porque ele vai comigo a descascar uma cenoura. Lá com as minhas próprias mãos. Já acha normal? Não acha normal? Sim, aquilo que eu não acho nada normal. Mas a velota, se a caridade deste ano é sopa dos pobres, é o quê? É com somia, com somia dos pobres de ricos. Este ano, vamos ajudar as crianças favorecidas. Diz-se favorecidas? Diz-se, favorecidas. Ouça, as desfavorecidas são ajudadas por tudo quanto é gente neste época do ano. Eu própria ajudo-me a... Ai, que horror! Eu tenho aqui o recente da Companhia das Ilhas. Ouça, eu própria ajudo imenso, tenho essa roupa, eu tenho para mim, eu tenho para mim, que espécie de desfavorecidas. Tem uns closets infinitamente melhores que os meus. Ouça, a relatação, as sapatos velas devem ser toneladas, gavetas e gavetas. Está a ver, Carroxinha? Concorda comigo. Acorda imenso. Este ano, para haver justiça no mundo, vamos ajudar as favorecidas. Eu sou ótimo. Olá tia, está boa? Olá, está boa mãe? Está ótimo. Olá tia. Olá mãe. Está péssima. Bom, eu recebi o convite para este jantar, quer dizer, recebi eu. E recebemos todos lá no Rei B da Gronomia. Ai não foi só, Lourenço, paparço, Beto. São surpresas incríveis. Sabe quem é que eu ouvi daí? Ai. Os jantarginhas todos. Mas pelo coelho. Pelo coelho. Ave Maria cheia de raça de buchos de raga. Ai que cega tia. Seja assim, Lourenço, que eles são caturra. Olha, sabe-me uma vantagem incrível, que não temos aqui pobres íconos, é que não temos de estar preocupadas com o que eles comem ou deixam comer, que eles têm. Depois não estou habituados a comer. Claro. E a rota é um imenso. A rota é um imenso. A rota é um imenso. Quando passava o meu taco morreu. Que disparate. Não pode ser. A rota é um máximo. A comida está ótima. A mãe. Está ótima, daqui a um bastia. A mãe. Está próxima. E não dizem o peneiro. Não dizem o peneiro. Ouça lá, Lourenço, vais chamar os seus amiguinhos para nós, como sabes, a distribuir os presentes. Porque este ano vocês conhecem tudo. Ai, eu acho lindamente. Quer dizer, toda a gente se esquece de nós durante o ano. Claro. E as tias não sabem. Há quem receba bolsas de estudo para estudar. Ai, escândalo. Eu tenho que pedir tudo aos pais para me pagarem a faculdade, o carro, a casa, as férias, me arranjar uma cunha para o primeiro emprego. É uma maçada. Pouco maçada, mas abelota. Tive aqui uma ideia da minha cabeça. O que é que nós vamos oferecer aos jovens? Pobrecidos? Eu o quê? Eu MBA? Só aula de licitação? Eu uma visita ao banco do pai? Eu o quê? Posso falar? Diga. Não pode ser amor e carinho para os outros. Coxa, o que seria? O que é que eu faço com amor e carinho? O que é que eu faço? Ao menos um iado para passar o ué nas Maldivas. Ai, que ideia é tão estupenda. É, não é, tia? Diga um beijo. Diga um beijo. Diga um beijo. Diga um beijo. A mãe. Está péssimo. A mãe. Está ótima. Então eu proponho. Este Natal, esqueça o sem abrigo. Ajuda um favorecido. Ai, que versejou. Que máximo que roxa. Antónia, vá ao chão banho. Atrasada. Tem que ter despedida, tia. Está aonde? Antónia! Tchau. Tchau.